Salmo 55, versículos 1 a 8 A oração do salmista a Deus Para que ele se manifeste a seu favor Versículos 9 ao 15 A grande maldade e traição de seus inimigos Versículos 16 ao 23 Tenha certeza de que no momento oportuno Deus se apresentará a seu favor Versículos 1 ao 8 Temos nesses versículos 1 Davi orando A oração é um bálsamo para toda ferida E um alívio para o espírito Que está submetido a qualquer carga 2. Davi chorando As dores são reduzidas em certa medida Para os que dão vazão a estas Enquanto as dores dos que não o fazem Geralmente aumentam 3. Davi está muito alarmado Podemos supor que estivesse assim Por causa da súbita conspiração de Absalão E da descerção do povo O horror o afligiu Provavelmente a recordação do pecado Que praticou no caso de Urias Acrescentou muito ao temor que sentia Quando temos uma consciência culpável Devemos plantear e queixar-nos De nós mesmos Até os crentes mais firmes Já se sentindo aterrorizados Em alguma ocasião Mas ninguém foi tão afligido Como o Senhor Jesus Ele foi completamente santo Na ocasião em que o Senhor O expôs à dor E fez de sua alma Uma oferta pelos nossos pecados Em meio à sua agonia Davi orou com mais fervor Foi ouvido e livrado Confiante nele Também seremos sustentados E venceremos todas as provas Observemos como Davi estava cansado Da traição e ingratidão dos homens E dos cuidados e das desilusões De seu alto posto Anelava esconder-se da fúria Inconstância de seu povo Por causa das desaprovações Não apontava à vitória Mas ao repouso Um deserto desolado Para poder estar quieto Os homens melhores e mais sábios Anseiam mais fervorosamente Pela paz e tranquilidade E mais ainda Quando são humilhados Estão exaustos Com a confusão e o clamor Uma situação como esta Faz com que Até mesmo A morte pareça aceitável Um filho de Deus No tempo determinado por ele Porque é um escape final De todas as tormentas e tempestades Deste mundo E o meio pelo qual Somos conduzidos ao repouso Perfeito E eterno Versículos 9 Ao 15 Maldade alguma Perturba mais O crente Do que a praticada Pelos que professam Ser participantes Da igreja Não nos surpreendamos Pela corrupção e desordens Que a igreja possa atravessar Na terra Anelemos Ver a nova Jerusalém O salmista Se queixa De alguém Que foi muito Diligente Contra ele Às vezes Deus destrói Os inimigos Da igreja Quando Os separa Muito interesse Para Jesus Para Jesus Seremos capacitados Para suportá-lo O Senhor Jesus Cristo Foi traído Por um Companheiro Um discípulo O qual faz lembrar A Itoféu A Itoféu Em seus crimes Ele nos ouvirá Ele nos ouvirá E não nos culpará Por unirmos A ele Com excessiva Frequência Quanto maior For a frequência Mais bem-vindos Nos tornaremos Davi Davi pensara Mais cristãos Verdadeiros E os crentes Têm mais amigos Verdadeiros Do que supõem Em suas horas Sombrias Seus inimigos Serão tidos Por maus E derribados Eles não podiam Se libertar De seus medos Como Davi Foi capaz De fazer Por sua fé Em Deus Os homens Mortais Ainda que estejam Em posição Muito elevadas E sejam Muito fortes Serão facilmente Esmagados Por Deus Os que não são Castigados Pela vara Da aflição Serão certamente Derribados Ao fosso Da destruição A carga De aflição É muito pesada Especialmente Quando é acompanhada Com as tentações De satanás Por que então A carga Do pecado E da corrupção Também estão presentes O nosso único Alívio Quando estamos Sobre essas cargas E olharmos Para Cristo Que as levou Seja o que for Que desejemos Que Deus nos conceda Deixemos que Ele Nos dê conforme A sua vontade No tempo Que Ele determinar A ansiedade É uma carga Nos braços De seu poder De seu poder Como a infância Leva a criança E fortalecerá O nosso espírito Pelo seu Espírito De modo que Suportemos a prova Ele Jamais permitirá Para que o justo Nós Porque não Confiaríamos No Senhor Jesus Para governar O mundo Que Ele Mesmo Redimiu No Senhor Jesus No Senhor Jesus